Música Continuando com as informações do interior, um carro pegou fogo na BR-317. Quem nos traz agora mais informações sobre esse caso é Almir Andrade. Balança Almir. Balança Almir. Tinha todos os objetos dentro do carro, não foi possível tirar os objetos. Cerca de R$ 8 mil também em confecções, já que eles trabalham, são vendedores. E aí um prejuízo muito grande para esta família que mora aqui no quilômetro 26, a estrada do Pacífico. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou aqui, nada pôde fazer, já que o carro estava totalmente destruído pelo fogo. A gente observa aqui, olha só como é que ficou o motor. Olha só como é que ficou o motor. Realmente, todo destruído e o carro completamente destruído. Um grande prejuízo que aconteceu aqui na BR-317, estrada do Pacífico, do município de Brasileia ao Almir Andrade, para o Balanço Geral. Música Que ele vinha transportando, as pessoas desse carro eram vendedores, tinham uma certa quantia em dinheiro. Infelizmente, não deu para salvar nada neste veículo que pegou fogo na BR-317. Música Música Música